Na tela, ó, tem superchat do Gustavo Scarpetti, beleza? Acham que o Lisieiro pode virar titular como segundo volante? E acham que o Nestor pode jogar ali também? Ainda tenho dúvidas sobre o Bobadilha. Oscila bastante. O Lisieiro entrou bem. Entrou bem nos jogos que ele jogou, assim. Eu não descarto. Semana passada, o PVC escreveu uma coluna e eu fui checar se isso tinha fundamento ou não. Tá? Você tava duvidando do PVC, é isso? Não, eu não duvido do PVC, mas às vezes a gente também tem que tomar cuidado de entender. Se você tem a oportunidade de checar o outro lado, é legal. Mas o PVC, como outros grandes jornalistas aí, aliás, só li porque era o PVC também. Tem outros que eu nem leio. Pelo seguinte, a diretoria do São Paulo, com muita dificuldade de trazer um primeiro volante, muita dificuldade de trazer um primeiro volante, teria chegado, chegou pro Zubildia, numa conversa muito de troca de ideias, não era aquela coisa tipo, ó, não quero fazer... Não vou impor a você isso. Nenhuma imposição, numa troca bacana. Qual seria o papo? Tipo assim, Zubildia, pô, lembra? Você também não curtia muito a ideia do Luiz Gustavo nessa posição, mas o Luiz Gustavo, você vê que ele tá se mostrando bem nessa posição, etc e tal. Nós estamos com muita dificuldade de trazer jogadores, né? Poxa, cara, vê se você consegue dar uma oportunidade pro Liseiro, porque o Liseiro tá indo bem no treino. E o Zubildia, baseado no que ele era um pouco pé atrás com o Luiz Gustavo pra aquela posição, acabou admirando o jogador nessa posição. Fala assim, pô, será que de repente... Experimenta o Liseiro também? Experimenta o Liseiro. Porque o Liseiro tá treinando bem, é um patrimônio da casa, a gente tem a possibilidade de fazer uma renovação um pouquinho mais curta, mas mantê-lo aqui, né? Pro cara também não estourar de jogar e chegar em dezembro. Valeu, galera, muito obrigado. E eu perguntei, mas isso é verdade? Foi tudo isso mesmo? É isso. Um papo bem bacana. Então o Liseiro tá passando agora por um momento de testes do... Do Zubildia. Do Zubildia. E eu acho que ele vem bem. Eu também acho, ele entrou os dois jogos, ele achou que ele entrou bem. Entrou com fome, às vezes entrou marcando duro, e eu acho que pra surpresa de todos, porque era um jogador... Gente, ele jogou a última vez no São Paulo faz mais de dois anos. Ele passou pelo Internacional, Curitiba, passou pela Suíça, passou por um monte de lugar, e em nenhum lugar ninguém quis ficar com ele. Acho que agora bateu água na bunda, ele falou, olha, realmente é o agora. Eu jogo, ou eu vou pra um clube pequeno. Última chance. Então pode ser ir realmente aqui, mas ir pra primeiro volante, viu? Não é pra segundo. Segundo seria quem? O Luiz Gustavo? O Marcos Antônio. E o Luiz Gustavo não? Ok, mas você precisa ter dois. Não, tudo bem. Reserva dele. Mas a pergunta do Gustavo é se ele pode ser titular como segundo volante. O liseiro? É. Eu acho que ainda poderá até ser, porque o Luiz Gustavo é um cidadão de 37 anos, né? Então ele seria titular como primeiro volante, é isso? Segundo o que você pesquisou, apurou, né? É, ele tem assim um cacuete de primeiro volante. Ele é um cara que marca bem e sai. Não, mas nesses jogos que ele tem jogado, o Luiz Gustavo permanece. Então acho que seria... Mas é que o Marcos Antônio ainda não tá no pique. Sim. Então, mas assim, eu acho que o momento de instabilidade do Bobadilha, eu acho que até favorece o próprio liseiro. Não só ele, o próprio Marcos Antônio que acabou de chegar também. Então, eu acho que nessa pegada aí onde a gente imagina no meio de campo ali com o Luiz Gustavo que tá jogando muita bola, aliás, como primeiro volante, o liseiro teria espaço, inclusive, como segundo aí pra brigar entre os titulares. Eu não ponho a mão no fogo, não. Eu... A pergunta eu falei assim, olha, não vou falar não, não vou pegar e descartar. Olha, o Fábio Beraldo, ele faz a pergunta ali, manda um superchat, dois reais, muito obrigado. Muito obrigado.